De volta com seu terceiro bloco do Zapiando, quem nunca foi em um parque de diversões e se aventurou nos brinquedos, na montanha russa, no bate-bate? Mas existe um em especial que gera medo e muita aflição. A mulher que se transforma em gorila, a monga. Será que ela existe? Será que é só uma lenda? O Zapiando foi conferir de perto, aqui na cidade de Manaus. Roda aí! Em um parque de diversões existem variados brinquedos, onde a criançada e a galera também gostam de curtir. É a roda gigante, ela é bem interessante. Nesse aqui, é barco, eu acho. Roda gigante, esses navios, essas coisas mais eletrizantes. O Zapiando está na cidade de Manaus, em um dos parques, aqui. E será que realmente existe essa monga? Nós vamos comprovar agora aqui. E a galera já está aqui, ó, entrando. Vamos falar com a galera aqui, ó. E aí, está com medo? Não. Não está com medo? Não. Já foi alguma vez? Já, segunda vez. E aí, gostou? Mais ou menos, né? E aí, está com medo? Não sei, está com medo. E você, está com medo? Dela. Ela já tinha vindo alguma vez? Não, não, é a primeira vez. Primeira vez. Então, olha aí, a galera já está aqui, ó. E a fila é grande para visitar a monga aqui, ó, nos parques de diversões. E aí, galera? Está com medo, mano, de entrar lá? Não, é ela que vai entrar, ó. Ah, é ela que vai entrar e você? E aí, está com medo? Mais ou menos. É? Mais ou menos? E aí, se ela te atacar? Ela vai fugir de lá. A monga, ela veio de Minas. É uma moça, uma linda moça, que ela se transforma em um macaco. Uma história muito antiga, já revolucionada, assim, para todos vocês. Espero que gostem. Tem coragem de ir na monga? Se ela te atacar? Doida, é muito fera. O que é que você é? A monga quis te atacar? Quis. É que eu empurrei ela e tal. Foi a maior onda. Mas e aí, vocês iriam na monga? Não, não. Porque dizem que tem uma mulher macaco lá, eu não quero ir lá, não. Não. A melhor coisa que vocês fazem é saírem daqui. E você? Mas, vem surgindo do corpo de uma jovem. Ela vem do mundo do além. Do mundo do mistério. Do mundo da sétima malvação de Drácula. A minha cintura é monga. Monga. Monga, vem passo à frente. E cumprimente o público. Que sensualidade. Que mal poderia fazer essa linda mulher? Monga, retorne ao fundo da jaula que o jovem exorbe. E leve seus pensamentos ao mundo das trevas. E diga, eu quero, eu posso, eu vou me transformar em um terrível, que é um grande monstro. Eu quero, eu quero, eu sei, eu vou me transformar em um terrível. Eu vou me transformar em um terrível. E é um terrível. Calma, calma, o público é seu amigo, calma Atenção do Ataria, o sábio do Noritano, o moço está certo Calma, calma, calma Recordo, filho da jaula, provoca o global Ela vai se destransformando E o programa Zapiando vai chegando ao seu final. Espero que você tenha gostado do que rolou hoje por aqui. Quero que você visite o nosso site, que está cheio de coisa boa para você. Bastidores deste programa que há 15 anos leva o mundo jovem para a tela da sua televisão. Tem também matérias exclusivas. Vai lá e acessa. Hoje a gente fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com muito mais novidades. Mergulha na positividade. Tchau, galera! Oferecimento Faculdade Marta Falcão Zapiando Zapiando Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!